E aí pessoal, WorldAppZero na área, beleza galera? Seguinte mano, mais uma missão aqui de Gangstar New Orleans, niggas Vamos fazer agora a missão do Elayn E ele quer que me apresentar um bagulho aqui mano Então vamos jogar Bora jogar, bora iniciar Tá falando que tá abaixo do recomendado ainda mano Mas pelo amor de Deus Evolua Você não deixa evoluir mano Você não deixa, esse é o problema E aí eu tenho que ficar fazendo o que? Fusão, usando as pedrinhas aqui Não Fazer fusão, diz aqui que eu tô Tô de saco cheio dessa notificação tosca aí Vem mais um Aê Pronto Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Mais uma fusão Beleza, agora não é possível Tem que estar Vamos iniciar Ah, vai a merda Vai, vamos aceitar Continuar A lenda Só serviço podre né A gente tem que fazer Parece fácil né Filá da puta Não é você que faz Vamos utilizar esse carro Vamos fazer o balão Não Porque nós é ruim Nós passa por cima da grama Nós é ruimzão A gente passa em cima da grama E não tá nem aí Ah, vai reclamar com o papo Vai Opa Olha só Viu Que piloto Nós somos Nossa Que a noite é muito escura Essa cidade Mano Não sei se é a claridade Que tá batendo No meu celular Espero que no vídeo Eu saia legalzinho Eita Ah, viado É, eu sou loucão Vou pela água Ah, vou atropelar Esses caras Economizar bala Nossa Não dá pra atirar nos caras Vai, vamos pegar Fazer direito Bora fazer direito Errou Errou Tá, vamos pôr uma arma de verdade aqui Tá, só precisa achar o lugar de entrar Aí eu entro e faço o que você tá pedindo Acabo com o acordo Mano, eu sempre me enrosco aqui Ah, achei Achei Daqui é uma Daqui é uma escada, né Não, não é uma escada Meu Deus Tá muito escuro, cara Acho que a claridade Tá batendo um sol Fodido Aqui Vou subir por aqui É, não deu certo não Meu, eu sempre apanho pra esses bagulhos Como pode Aê Como nós é ruim Foi Nós vamos matar por cima Porque nós é ruimzão Ainda bem que eu peguei a life na hora certa, hein Que reunião Que não tem ninguém aqui Toma na força Meu Deus do céu Que claridade, niggas Aham, beleza Vamos alcançar a estação Cadê o meu carro Vamos entrar na minha caranga Na nossa caranga Afinal Somos nós Que estamos jogando Mano do céu É sério Espero que no vídeo Saia Bom isso Porque Tá muito escuro Na minha opinião, mano Tipo, aqui eu pensei Que era uma rua E não é uma rua É um lago Mas beleza Mas beleza Que importante é que nós estamos trazendo a série Aí do Gangstar New Orleans Mantendo a tradição de exclusividade no canal Eu sei que chegou a vazar por algum tempo Eu sei que chegou a vazar por algum tempo Mas pouquíssimas pessoas Conseguiram pôr as mãos nesse game E eu só não consegui E eu só não consegui Naquele vazamento lá Porque eu não tenho conta das Filipinas Mano, acredita E não aceita o cartão de crédito do Brasil Lá, lá é outro sistema Eu não consigo fazer uma conta na Filipinas É tanto que tem o Injustice 2 Que eu não consigo, mano Porque tá lá É só pra Filipinas E eu não tenho conta na Filipinas Esse é o problema Bora Alcançar Para saber como eu estou dirigindo Ligue 0800 Mais aquele bagulho que tem atrás dos caminhões Como eu estou dirigindo Aí tem o telefone Ninguém nunca liga, né Pra aquilo Mas beleza Ih, tem mais niggas aqui Vai ter mais niggas E eu tô Com sangue fudido Não, você não É, eu vou ter que tomar cuidado, né Porque Ó Que merda Senão não vai vingar, galera Senão não vai vingar essa missão Tá, sai do cover Meu Deus Que drama Vai, sobe aí Vamos subir Entendi Entendi Tem que ser por aqui Não, também não Vamos furtar um helicóptero É isso? Menos produção Meu, deixa eu fechar a janela Aqui É sério, galera Eu não tô enxergando, mano Deixa eu fechar Toda a janela Nossa Agora deu uma clareada Eu não tava enxergando Eu tava indo por Instinto Tá ligado Nossa Agora nem se compara Realmente era a claridade do sol Se ligue nesse lag, né Que tá dando Meu Vai, cara Que chato Os comandos desse Desse jogo aqui Estão muito chatos Não estão respondendo Como devem Sai daqui Se viu Filha da mãe Ó Isso Você vem pra cá E sobe Isso Isso Tá Agora tem que tomar cuidado Aqui Vou morrer Ufa Senhor amado Eita Vamos pilotar helicóptero Negas Vamos pilotar helicóptero Negas Vamos levar de helicóptero Negas E até lá piscando, né Porque eu tô fudidamente Ralfado Ralfado A linguagem de FPS, né Não perco Nunca Sério Que é pra levar até ali, mano Tudo isso pra Nossa Até que não é tão fácil Pilotar Vamos com um pouquinho Mais de calma Bora Estamos chegando Aí vai descendo E vai descendo Na boquinha Na garrafa Estou fudido Estou fudido Estou fudido Vai mais um pouquinho Aí Só descer Aí Mais um pouquinho Aí Mais um pouquinho Aí Caraca Essa missão quase que a gente não vai, hein galera Na verdade quase que a gente vai Pra casa dos Vocês sabem, né Oh É isso aí Missão completa Caraca Essa missão Foi um pouquinho Demorada Além do normal Mas beleza Ganhamos aqui Para Nível 3, mano Nível 3 Beleza Território desbloqueado Plantation 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 Plantations Plantations O que tem nesse Plantations aqui Plantations É É depois eu vejo Ah Isso daqui eu acho que é De Pra Pra Liderar, né De gang É tipo Multiplayer Do jogo Acho que é coisa assim Que eu cheguei a ver Isso daqui é o que? Ah Beleza Ah Isso daqui é meio que Entendi Beleza Então galera Conto com gostei Se você não é inscrito Se inscreve Comente aí O que você tá achando Da série aí O que você quer ver Nessa série Beleza Mas é isso Tamo junto Valeu Falou Eu Fui Eu